Olá, boa noite, amigo internauta. Estamos juntos mais uma vez, a partir de agora, nesta quinta-feira. Hoje com mais uma live aqui da equipe do blog Notícias e Mais. E o assunto de hoje, ou a discussão de hoje, gira em torno aí das eleições 2020. Nós estamos recebendo aqui o advogado doutor José Marçantana e Leonardo Pereira da Silva, que é empresário contábil, bacharel em contabilidade, bacharel em administração pública, pós-graduando em contabilidade de orçamento público e em contabilidade, perícia e auditoria, especialista em contabilidade aplicada ao setor público e contabilidade eleitoral, assessor e consultor de órgãos públicos. E em destaque, como já disse no início, hoje nós vamos falar sobre os aspectos jurídicos e contábeis das eleições 2020. Então, assim, muita coisa para você que já está aí em vista da sua pré-candidatura, daqui a pouquinho a candidatura, precisa ter bastante conhecimento em relação a estes assuntos, a parte jurídica e a parte contábil. A partir de agora, então, você já pode começar a curtir, compartilhar o nosso link, mandar para aquele amigo e acompanhar conosco aí todo o desenrolado, esse bate-fapo que teremos na noite de hoje. Lembrando que aqui na fanpage, ao vivo, e logo depois estaremos disponibilizando também no nosso canal no YouTube, o YouTube do Notícias e Mais. Dito e posto isso, boa noite, doutor José Marçantana, advogado, jornalista, boa noite, empresário, contabilista, bacharel em contabilidade, Leonardo. Pois é, boa noite, Marcário e toda a sua equipe, boa noite, meu caro amigo Leonardo. Nós temos hoje o privilégio de contar com uma pessoa especialista em contas, que é o Leonardo, e certamente o internauta vai aproveitar muito. Portanto, esperamos que essa live seja de grande utilidade para os pré-candidatos e para o eleitor em geral. A nossa linguagem certamente será a mais simples possível para facilitar a compreensão, porque as leis muitas vezes têm dizeres que não chegam a facilitar a compreensão do ouvinte e do leitor. E nós vamos procurar utilizar essa linguagem simples para que todos compreendam e aproveitem bem. Boa noite à equipe do canal Anuais. Agradecer primeiramente a oportunidade dispensada. Boa noite também, todo especial para o professor José Marçantana, com um profundo respeito e admiração. Já trabalhamos em outras épocas juntos, algumas vezes lado a lado, em função das nossas atribuições, um do lado e do outro, um da defendendo os seus clientes. Mas a oportunidade que é dispensada agora é que estamos juntos. E, de fato, realmente, nessas eleições de 2020, vai ser, assim, marcada por muitos aspectos. Vai ser uma eleição que jamais esqueceremos. Primeiro, pelo momento em que vivemos. Devido à pandemia, as eleições tendem a sofrer algumas mudanças na sua realização. Mas não é somente isso, não. E durante a live, a gente vai explorar um pouquinho sobre esse assunto. E sinto-se à vontade para fazer suas perguntas. Também os mediadores aí, sinto-se à vontade para fazer suas perguntas. E boa live para todos. Ok. Então, vou começar. Eu queria começar falando com o doutor José Marçantana. Doutor José Marçantana, em relação a essa indefinição. Está caminhando aí para uma definição de data do início, de uma definição de data para o primeiro e segundo turno, naquele município onde houver segundo turno. O senhor acredita que vai ser por aí mesmo? Recentemente nós conversamos e a gente não tinha ainda esse parâmetro. Mas agora parece que está sendo aí 15 de novembro e final de novembro. O senhor acha que deve ficar por aí mesmo? É, toda a situação vai ser definida numa reunião que vai acontecer na segunda-feira com todos os líderes partidários no Senado. É que o que vai ser apreciado é uma emenda, uma proposta de emenda à Constituição, número 18 de 2020, proposta pelo senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede Sustentabilidade do Amapá. Nessa proposta dele, consta mudanças sem definir datas, mas estabelecendo mais ou menos um período que não pode ultrapassar 20 de dezembro. Nesse sentido, o ministro Barroso, que está na presidência desde o final de maio passado, a presidência do TSE, disse que ouviu vários entendidos no assunto da pandemia e que ficou definido mais ou menos esse período, que pode ir de 15 de novembro até primeira semana, no máximo 20 de dezembro. Mas já há uma tendência entre os líderes que se manifestaram até agora de que o primeiro turno poderá ser no dia 15 de novembro e o segundo turno no final de novembro, duas semanas depois, ou no máximo na primeira semana de dezembro, seja lá para o dia 6 de dezembro. Então, essa reunião que vai acontecer com os líderes partidários na segunda-feira é que efetivamente vai definir. E por que é importante essa reunião desses líderes partidários? É porque eles vão traduzir os anseios dos seus colegados, dos seus colegas de partido. Então, eles vão dizer, olha, o meu partido está pensando isso, isso e isso, e aí vão chegar ao consenso para evitar também uma coisa que atrasa muito a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, que é, que são as emendas que se apresentam. Então, eu acredito que essa reunião eles vão eliminar uma série de propostas ou de tendências de propostas e emendas e isso vai favorecer a proposta ser votada ainda na próxima semana, em primeiro turno no Senado. Eu acredito que eles vão dispensar as cinco sessões seguintes para discussão, porque quando há esse encontro de lideranças, geralmente essas questões de discussão ficam eliminadas. Para abreviar o tempo de tramitação e aí só ficar esperando cinco dias depois da primeira votação acontecer a segunda votação, que é a chamada votação em segundo turno no Senado. Depois disso, vai a proposta para a Câmara e se repete a mesma história. A Câmara, não sei se vai participar na segunda-feira dessa reunião dos líderes partidários que estão representados no Senado. Mas, pelo menos, os partidos que estão representados no Senado e que estão também na Câmara, provavelmente já vão assumir o que foi discutido nessa reunião de segunda-feira. Então, a tendência, realmente, é de 15 de novembro, primeiro turno, e até 6 de dezembro, no máximo, o segundo turno, com preferência para ser nos dias finais de novembro. Bom, boa noite a todos aí, os colegas, o doutor José Mar, o Leonardo. E a gente sabe, doutor Leonardo, que houve mudanças aí na legislação eleitoral nessa parte de prestação de contas. Quais são as novidades, o que mudou este ano para os candidatos, também para os partidos? Pois é. Leonardo, Leonardo, que está com a bola cheia desse assunto aí, né? Pois não, as mudanças realmente foram muitas, né, por sinal, tanto para os partidos como para os candidatos. Tomando aí por referência, logicamente, a última eleição de 2016, que foi a nossa realidade, e essas mudanças, algumas delas, muitas delas, ocorreram em 2018, mas a gente não alcançou porque não participamos daquela eleição de 2018. Pois bem, a gente quando fala em mudança para essa eleição, só vem à nossa mente a questão do fim das coligações para as eleições de candidato a vereador. Mas houve também outras mudanças no que diz respeito ao financiamento. Então, eu diria assim, um grande, a grande mudança para essas eleições, de fato, é o financiamento de campanha. O financiamento de campanha é esse que, principalmente, vai ser custeado com recursos públicos. Um desses recursos públicos é chamado fundo especial de financiamento de campanha, como muitos chamam de fundão eleitoral, o FEFEC, o fundo eleitoral. Então, todas essas denominações que a gente, como mesmo, está ouvindo falar, se trata de um recurso público que irá postear as eleições deste ano de 2020, tanto para prefeito, como para vice-prefeito e para os candidatos a vereador. Outro recurso público é o fundo partidário, que já é conhecido de longas datas e que os partidos também poderão fazer uso. São recursos públicos também. E os próprios partidos, eles terão autonomia para distribuir esses recursos para com seus candidatos. Os recursos, naturalmente, esses recursos públicos são destinados exclusivamente para os candidatos. Aqueles que forem participar das eleições terão direito a esses recursos. Mas, infelizmente, pelo que a gente percebe, esses mais de 2 milhões, 2 bilhões de reais que serão destinados para os partidos do Brasil, não chegarão a todos os candidatos. Os próprios partidos, eles têm o poder, a discricionariedade de estabelecer qual candidato vai receber esses recursos. E eles vão definir isso lá para o mês de julho, daqui a um mês, como serão, então, distribuídos esses recursos para os candidatos. Via de regra, tomando em consideração como ocorreu na eleição de 2018, aqueles candidatos, os partidos assim estabeleceram, aqueles candidatos em que têm mais condições de vencer as eleições, estão bem na pesquisa, aqueles candidatos também que já estão planteando uma reeleição, esses terão mais chance de pegar uma fatia desses recursos. Então, essa é uma grande mudança nas eleições de 2020 com respeito ao financiamento de campanha. Então, será todo financiamento financiado principalmente por recursos públicos. E aí temos, logicamente, uma dificuldade muito grande com respeito à legislação que, por se tratar de recursos públicos, logicamente, existirá uma fiscalização muito maior desses recursos. Então, existem alguns preparativos, tudo especial, que os partidos devem fazer para que os seus candidatos possam, inclusive, participar nas eleições. Então, quais preparativos são esses? Talvez alguém se pergunte. Dizem respeito principalmente aos partidos se organizarem. Infelizmente, nos municípios, pequenos sobretudo, os partidos, eles só entram assim em cena em época de eleição. Mas os partidos, via de regra, são empresas, claro que sem fins votativos. E, como tais, ele tem uma série de responsabilidades. Dentre elas, de prestar em contas a Receita Federal, cumprir com obrigações acessórias e toda uma exigência regulamentada por lei. Então, quando o partido não cumpre essas obrigações, ele sofre as sanções também contidas na própria lei. uma delas é a perda do CNPJ. E o CNPJ, por sinal, é importantíssimo para que os partidos, eles possam participar nas eleições. E se o partido não reunir as condições para participar nas eleições, por falta, por exemplo, de um CNPJ, porque descumpriu alguma obrigação acessória, ele não vai poder também apresentar candidato. Então, o meu conselho para aqueles que são pré-candidatos e que estão nos assistindo, procure os seus partidos a qual está afiliado e veja com o presidente dos partidos se o partido está em dias com as obrigações junto à Receita Federal, se o CNPJ dele, sobretudo, está em dias, está atualizado e também junto à própria Justiça Eleitoral. E se o partido não prestar contas, rapidamente, deixa eu cumprir meu raciocínio, se o partido não prestar contas anualmente na época da eleição, ele também vai perder o direito de receber esses recursos tão importantes e vitais para essas próximas eleições. Pois não, pode... Bom, eu queria aproveitar antes do Leandro fazer a pergunta, a gente está falando de eleição municipal, e a gente sabe que é bem diferente de uma eleição a nível nacional ou eleição estadual, quando são... As pessoas, de certa forma, os candidatos têm mais recursos, têm um suporte maior. No município, a gente sabe que as coisas, às vezes, são menores, aqueles partidos menores, inclusive, não tem todo esse subsídio de informações. Aí, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão que você falou da importância de estar em dia com o CNPJ, porque não é o CNPJ apenas, é o CNPJ do diretório municipal, nesse caso aí, né? Daquele partido dentro do município, né? Exatamente. Então, o que eu tenho observado é que muitos partidos, às vezes, não chegou nem constituírem diretório permanente, ainda estão na condição de comissão provisória. Então, aqueles partidos, muitas vezes, estão em comissão provisória e se desleixaram, não cumpriram com as suas obrigações de fazer uma declaração para a Receita Federal, como, por exemplo, uma DCPJ, que é uma obrigação acessória. Então, o partido que deixou de fazer essa obrigação durante dois anos, por exemplo, seguidos, ele vai perder o seu CNPJ. Inicialmente, vai ficar na condição de inscrição inapta. E essa inscrição inapta, se ele não regularizar, mais algum tempo depois, um ano, mais ou menos, dois anos, ele vai realmente ser cancelado. E aí, a situação piora de vez. Mas já só na condição de inapta, já impossibilita do partido pleitear a sua participação nas eleições, porque é uma condição essencial para que o partido possa participar nas eleições. Então, o meu alerta é esse. Que os pré-candidatos, que eu acredito que existem alguns aqui que estamos assistindo, se dirijam ao seu partido, na pessoa do seu presidente, na comissão provisória do seu partido, seja qual ele for, e consulte, como é que está o meu partido? Bom, mas talvez você não ache o presidente do partido, não ache a direção, não ache ninguém que está à frente da comissão, simples também, vai lá, consulta na internet, e você vai ver lá a situação do CNPJ. Então, muitos partidos, posso garantir aqui a vocês que estão muito nessas condições, e muitos candidatos com boas intenções, com bom plano de governo, com capacidade de poder vencer as eleições, poderá ser prejudicada. É um alerta que eu faço nesse primeiro quesito da importância, da necessidade dos cuidados para essas eleições de 2020. Os partidos têm que estar em alerta, e não somente na Receita Federal, veja que também existem responsabilidades do partido perante a justiça eleitoral. Então, muitos partidos não prestam conta anualmente. Agora, por exemplo, dia 30 de junho desse mês, os partidos em todas as esferas, municipal, estadual e federal, terão que prestar contas relativas ao exercício de 2019. E muitos se descuidam de fazer isso. E aí, sofre penalidade. O partido portabele, por consequência, os candidatos, uma vez que vão depender desses recursos, como eu falei, públicos agora nesse ano, pelo fato do partido não terem prestado contas, vão ficar impedidos de receber esse recurso muitas vezes. A penalidade é essa, uma das. Boa noite, doutor Jardim Marçantana, com o profissional de contábil, o senhor Leonardo, os colegas do Macario Sérgio. Eu queria fazer uma pergunta a Leonardo em relação ao que, quando se fala em recursos do fundão e também do fundo partidário, em termos de cifra, como é distribuída, como é feita a distribuição, a depender, isso leva em conta o tamanho da sigla partidária, a quantidade, o tempo de fundação, de criação da sigla partidária, quais são os elementos que facilitam, que identificam essa distribuição dos recursos do fundão e também do fundo partidário, quais são os elementos? Pronto, o fundão, como você bem mencionou, e muita gente assim o chama, na verdade, é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, esse recurso, ele acontece, ocorre somente na época das eleições. Então, como é que é distribuído esses recursos? A própria lei que criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que foi uma alteração que ocorreu lá em 2018, ele estabeleceu critérios para que os partidos tivessem uma fatia desse polo todo do recurso. Primeira regra que 2% deste recurso são distribuídos igualmente para com todos os partidos. E aí, vai variando outros percentuais a depender da representatividade que os partidos têm, tanto no Senado como também na Câmara dos Deputados Federais. Então, essa é a regra. Então, alguns recebem 48%, outros tantos por cento. de regra 2% é distribuído igualitariamente para com todos os partidos. Interessante que alguns partidos eles podem declinar e receber tais recursos. Então, nesse ano, na eleição de 2020, por exemplo, tivemos apenas dois partidos, que não me recordo bem, é um homem agora, que recusaram os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Cantões. 2018. Não, isso, 2020 agora, dois não quiseram receber. Já recusaram? Já recusaram, não querem fazer uso desse dinheiro, entendeu? Eles poderiam receber esses recursos, pelo menos 2% desse montante de mais de 2 bilhões de reais que estão destinados no orçamento da União para essa eleição deste ano. Olha, uma grande amiga aqui está falando o nome dos partidos, a professora Rita que está nos assistindo, então, ela é minha mentora, posso dizer isso com maior tranquilidade, uma admiradora, uma amiga em particular, ela está dizendo que dois partidos não quiseram fazer uso do fundo especial de campanha, é o Partido Novo e o PRTV. Esses partidos que apresentaram candidatos já sabem que não vão fazer uso desses recursos. Obrigado, professora Rita. Então, retomando aqui o nosso raciocínio, o nosso assunto, houve uma mudança inicialmente na tabela, né? Alguns partidos já estavam indefinidos seus valores, mas alguns outros partidos reconheceram, entraram no TSE reclamando que a divisão estava sendo justa. E aí, o que foi que ocorreu? Fizeram um novo caldo e aí foram redistribuídos alguns recursos, justamente por uma dessas métodos de divisão de recursos. Então, levou-se em conta a representatividade da época da eleição que foram eleitos, em que foram eleitos, sobretudo os vereadores, ou os senadores, perdão. Então, alguns senadores foram eleitos em determinados partidos lá em 2018 e aí mudaram durante esse período de partido. Então, a regra é a representatividade dos senadores e dos deputados para fazer parte ou fazer uso desses recursos, receber esses recursos. Então, alguns partidos entraram com representação no TSE, eles reconheceram. Então, o que se fez é uma nova distribuição. Então, está lá no site do TSE também essa distribuição e os partidos que receberão mais recursos é o PT e o PSL porque tem maior representatividade tanto no Senado como na Câmara. Espero ter esclarecido esse ponto. Ô, Sérgio, antes da próxima pergunta, Leandro, eu queria fazer uma pergunta para o Leonardo ainda porque recentemente nós estivemos conversando aqui em uma outra live com o doutor Josemar e a doutora Maraísa Santana que, inclusive, está acompanhando aí a nossa live de hoje e ela falou sobre a participação da mulher na política e eu queria perguntar para o senhor em relação, Leonardo, em relação a essa questão desse recurso do fundo eleitoral, desse recurso que será disponibilizado para os partidos, o que é que está definido em relação às mulheres que, assim, devem ter, de certa forma, algo direcionado especificamente para a participação da mulher que estará concorrendo a algum cargo eletivo, né? Isso, com certeza. Antes de responder a sua pergunta, só voltando ainda na outra questão que foi perguntada a constituição do fundo eleitoral de campanha, fundo especial e sobre o fundo partidário. Então, eu disse lá claramente que o fundo especial de campanha, ele ocorre somente em época de eleição e para serem destinados aos financiamentos de campanha dos candidatos. vários partidos, os candidatos, então, solicitam o partido e aí o partido decide se vai mandar o recurso para aquele candidato ou não. Um outro recurso que também é público é o fundo partidário e esse é constituído principalmente por multas que os partidos e candidatos também sofrem durante a sua vida, o seu cotidiano e aí é feito esse bolo de recurso e é dividido igualitariamente entre os partidos. cada um, digo melhor, tem anualmente aquela cota do fundo partidário para a sua agremiação, para os partidos. Então, essa é uma outra fonte de recurso que é o fundo partidário. Ele é constituído sobretudo sobre essas multas que são aplicadas aos partidos e que são revertidas naturalmente para a sua manutenção e também em época de eleição. Então, esses dois recursos dos partidos e dos candidatos poderão fazer uso nessa eleição. E agora, voltando à sua pergunta, Macari, de fato, as mulheres serão aí, e eu incentivo, eu ouvi a doutora Maraíza falar na sua live, com muita propriedade, de fato, as mulheres são minorias, mas nessa eleição certamente não vai ser por falta de recurso. O fundo especial de financiamento de campanha, por exemplo, serão destinados para elas a mesma quantidade de recursos que forem destinados para os homens, desde que para candidaturas do sexo masculino, desde que, claro, o partido apresente o mesmo número de candidatos. Por exemplo, se tiver lá oito mulheres e oito homens, os recursos do fundo, especial de financiamento de campanha, também do fundo partidário, serão divididos igualitariamente na época da eleição. Está certo? No decorrer de todo o ano, é reservado também 5% para as mulheres se ingressarem e custearem a sua vida partidária também durante todo o ano. Então, o recurso do fundo partidário, 5% são destinados obrigatoriamente para que os partidos apliquem para que as mulheres se engajem aí nas eleições. nas campanhas, na vida política, sobretudo. E a gente vê, realmente, de fato, pouca participação feminina. E nesse ano em especial, Macari, as mulheres terão, no mínimo, aí garantido 30% desses recursos para as eleições das mulheres. Vamos supor que determinado partido receba aí R$ 90 mil para participar nas eleições do fundo partidário. então 30%, 30 mil reais vão ser destinados para as campanhas femininas, no mínimo 30%. Mas digamos que na coligação o partido, sobretudo, apresente aí 50% de candidatas e 50% de candidatos. Então, esses recursos serão divididos igualitariamente. R$ 45 mil no nosso exemplo que estamos usando aqui para a candidatura para as eleições de homens e R$ 45 mil também para custear e ser dividido entre as candidatas do sexo feminino. Então, não vai ser por falta de recurso público que as mulheres deixarão de participar nessas eleições. Elas terão, está assegurado na legislação no mínimo 30%. E aí, o entendimento do TSE é que vai ser dividido esse recurso pela quantidade de candidatos que o partido apresentasse. Se apresentou 10 homens e 10 mulheres num universo de 20 candidatos do partido para participar nessas eleições, cada quem vai receber a metade. 50%. Bom, agradecer aí as pessoas que estão interagindo com a gente, curtindo aí a nossa fanpage, acompanhando a nossa fanpage do Notícias de Mais. As pessoas que acompanham também o nosso canal noticiasdemais.com.br inclusive, pode baixar o aplicativo para ficar por dentro das notícias da região. As pessoas também vão acompanhar essa live posteriormente no YouTube, youtube.com.br noticiasdemais.com.br Você também pode se inscrever, dar uma força lá para a gente, se inscrever no nosso canal. Inclusive, agradecer aí o Nelsinho, que está, ele administra um grupo de WhatsApp, está republicando esta live em vários grupos da nossa região, tá bom? E também agradecer os nossos parceiros, né? A UniaSelv, EAD, graduação e pós, agora em Campo Formoso você pode fazer administração, ciências contábeis, pedagogia, serviço social, todos os cuidados de engenharia e muitos outros, todos os cursos de engenharia e muitos outros, promoção, matrícula grátis e uma bolsa especial até se formar. O Polo aqui de Campo Formoso fica na Praça Fredino, Garafage, 35, edifício Emporio Business, telefone é 749-9929-2707. a RB Assessoria e Projetos que presta serviços como ITR, CC, IR, SEFI, análise de solo, outorga de água, projetos sociais, projetos agropecuários, georreferenciamento, entre outros. RB Assessoria e Projetos tem sua sede na Praça do Comércio do Distrito de Laje dos Negros, mas atende toda a região. E o SintiTAP, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Campo Formoso, sob direção da senhora Ero Tildes. E também a gente agradece ao nosso parceiro a Rex Internet, a maior rede de clientes felizes da Bahia. Agora é a sua vez. Escolha o seu plano, 50 MB, 59,90, 70 MB é 69,90 e 150 MB é 89,90. Aproveite para atualizar as suas séries e navegar sem limites. Acesse o site www.rexinternet.com.br Conheça os planos ou ligue 749-9908-1508. Eu quero aqui fazer o meu questionamento, que pode ser para o Dr. José Massantano, também para ir para o Leonardo, que é sobre a questão da prestação de contas, ela tem que ser feita pelo candidato e pelo partido, tem que ser juntas, ou o candidato pode fazer a prestação de conta individual, separada do partido. Como é que funciona essa questão? Pode ser o José Massantano ou o professor Leonardo nessa questão, essa dúvida entre candidato e partido. é, veja bem, Sérgio, nós temos realmente essa situação de verba que vem para o partido e verba que vem para utilização do candidato em campanha. E aí, eu lhe confesso que eu estou por fora de como essa prestação de contas e fiquei mais perguntado hoje e não pesquisar sobre o assunto porque tem um mestre Leonardo aí que pode nos esclarecer. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de fazer também uma observação. Nós estamos em pleno período de arrecadação de recursos para os candidatos por via eletrônica, chamada vaquinha eletrônica. E tem um detalhe muito interessante da vaquinha eletrônica que o candidato pode arrecadar agora constituindo contratando uma empresa que seja especializada nesse tipo de operação para arrecadar de pessoas físicas de pessoas físicas valores para a campanha de determinado candidato. devendo observar entretanto aqueles limites que a lei estabelece. Se o doador teve uma renda no ano passado de 12 mil reais ele só vai poder doar até 10%. Então tem que ter esse cuidado de observar o limite que ele pode doar. Se ele participa de algum programa social do governo ele tem que evitar. Eu tive muito problema na eleição passada por sinal algumas decisões saíram recentemente de doadores que eram beneficiários do Bolsa Família e fizeram doações. Ou seja, naquela hora de arrumar a prestação de contas não observam isso e aí colocam qualquer pessoa e quando se percebe ele doou mais do que ele teve de renda e também doou sendo beneficiário de programa social do governo. Então esse período de arrecadação eletrônica é permitido até o início da campanha mas o candidato não pode fazer uso dele. Esse recurso tem que ficar para ser gasto por exemplo eu sou pré-candidato minha convenção vai ser a última dia 5 de agosto não estou considerando a mudança que pode existir agora. Bom e aí eu sou confirmado na convenção como candidato a partir do eu registro da candidatura e a partir da data que é permitido começar a campanha eu posso gastar esse dinheiro. Tudo bem mas se eu não for candidato isso é interessante eu estou abordando isso porque muitas pessoas já me perguntaram já me consultaram sobre isso muitos pré-candidatos se a convenção não me confirma como candidato eu não tenho que usar aquele recurso eu fui quem solicitei eu que arrecadei através de uma empresa que é preparada para isso que é habilitada para isso então eu tenho que devolver esse recurso a empresa que arrecadou para mim para minha candidatura como ela não foi confirmada na convenção o seu desistir vai ser devolvido a cada um deles por isso que na arrecadação eletrônica tem que estar toda a identificação do doador do participante então para responder mais claramente sobre o que vocês me perguntaram eu já entrei no outro assunto de tabela Leonardo é quem está apto para responder sobre isso é verdade doutor Josemar então o senhor lembrou aí uma outra mudança que vamos presenciar nessas eleições de 2020 a vaquinha virtual como muitos chamam também ela começou em 2018 na eleição lá de 2018 mas para nós é a realidade agora e é uma modalidade muito interessante de arrecadação as pessoas já podem fazer uso desde os pré-candidatos desde 15 de maio eles já podem por meio da vaquinha eleitoral fazer as suas arrecadações e como bem lembrou o doutor Josemar ele só vai fazer uso se a candidatura dele for aprovada vai ter as convenções vai haver a escolha e depois vai enviar para a justiça eleitoral uma série de documentos e esses documentos serão analisados depois a candidatura deles serão deferidos ou indeferidos tem caso de deferimento sendo aceita o candidato que recebeu o recurso pela vaquinha eleitoral vai aguardar um pouquinho para fazer uso desses recursos então tem alguns passos que a própria legislação estabelece para que os candidatos e os partidos passam para poder fazer uso desses recursos ou seja eles tem que primeiro ter o deferimento de sua campanha ser registrada a sua campanha depois disso obter o CNPJ que a receita vai liberar logo após o deferimento de sua candidatura depois do CNPJ um outro passo importante a abertura de conta bancária então tudo isso tem prazo gente então olha o prazo por registro de candidatura no nosso calendário atual que ainda não mudou e vamos considerar como sendo válido que é válido na verdade vai de 20 de julho a 5 de agosto então é o período das convenções depois desse período de 5 de agosto até 15 de agosto os partidos farão então o envio dos registros dessas candidaturas para o TCE e aí vai haver o deferimento ou não então a partir do dia 5 de agosto então a partir desse momento em que há o deferimento da da própria justiça eleitoral o candidato ainda tem que seguir mais 3 passos o outro é a obtenção do CNPJ que esse aí ele não vai se preocupar porque até em 48 horas a Receita Federal vai liberar o CNPJ para ele dos candidatos depois disso ele vai abrir a sua conta bancária e aí precisa realmente que ele tome ação para abrir a sua conta bancária os bancos tem até 3 dias depois que o candidato requisitar a abertura de conta para eles abrirem a conta bancária o candidato tem outro período olha receber o CNPJ ele tem que correr logo para resolver essa questão da abertura de conta e um outro passo que ele só vai poder usar o dinheiro do recurso da vaquinha eleitoral daqueles recursos que os amigos fizeram durante esse período que já estamos aí dentro dele depois que ele fizer também o último passo que é a emissão do recibo eleitoral então a emissão do recibo eleitoral hoje é feito de modo diferente de que ocorria anteriormente nas eleições muito distantes passadas hoje é emitida pelo próprio sistema de prestação de contas chamado SPCE então somente depois de observar esses passos é que o candidato vai poder receber vai poder utilizar melhor dizendo esses recursos da vaquinha eleitoral que foram arrecadados durante esse período que nós já estamos aí observado esses parâmetros a empresa que foi escolhida pelo pré-candidato agora nesse período ela vai informar quem doou e quanto e aí será emitido um recibo eleitoral só depois disso que ele vai poder fazer uso certo dessa fonte de recurso dessa modalidade de arrecadação que é por meio da vaquinha eleitoral tá certo e sobre a prestação de contas aí do colega quem deve prestar conta então há muito tempo atrás não muito assim mas algum tempo atrás melhor dizendo as prestações de contas elas não exigiam a presença de um profissional contador assim como também não exigiam a constituição de advogado hoje esses profissionais tanto o advogado como o contador são obrigatórios na prestação de contas cada um com seu papel específico na legislação então o contador tá lá estabelecido na própria resolução deste ano que rege a regulamento as prestações de contas a regadação e despesas de recursos então é o primeiro profissional que deve ser contratado deve já estar aí acompanhando o candidato desde o início da campanha então vocês pré-candidatos e se confirmarem candidatos e também vocês partidos e aqui se tiver algum presidente partido atente para isso já devem estar com esses profissionais contador e advogado né e a gente faz aqui chama atenção que essa parte da prestação de contas eleitoral e de partidos ela é muito específica quero chamar atenção para esse ponto porque não é todo contador que tem assim um conhecimento dessas prestações de contas então não é pelo fato de ser contador que poderá fazer a sua prestação de contas e você não ter nenhum problema com isso assim como também o advogado e eu conheço por muitos anos o doutor José Maia e lida muito bem e eficiente nas questões eleitorais então como se diz a música aí no final do reação né cada macaco no seu lugar e os candidatos eles observem bem os profissionais que vão atuar nas suas prestações de contas hoje as prestações de contas elas estão muito sofisticadas como diz a minha mentora professora Ria e requer um grau de especificidade muito grande para que o candidato não venha e o próprio partido sofrer penalidades que podem invadir até o seu patrimônio né como também o seu patrimônio político ou seja ter uma conta desaprovada e a depender da desaprovação perder até os direitos políticos e muitas e muitas outras situações porque não foi bem escolhido um bom profissional contábil e também um bom profissional advogado nessa eu vou só te interromper para te fazer uma pergunta em relação a esses dois pontos aí o financiamento público de campanha e a questão do financiamento privado esse aí vaquinha essas duas contas essa prestação de contas ela deve ser feita em separado ou ela pode ser feita em uma única prestação de contas não é uma única prestação de contas então todos os recursos que você os candidatos os partidos irão arrecadar eles eles são por modalidades diferentes então só para a gente se situar temos aí um financiamento de campanha que é o fundo especial de campanha que a gente já falou há pouco temos o financiamento também público que é do fundo partidário que é uma outra fonte de recursos que os candidatos partidos farão uso e uma outra forma de financiamento de campanha é de pessoa física porque já foi proibido pessoa jurídica empresa fazer doações para candidatos e partidos e a outra forma de financiamento de campanha é o autofinanciamento ou seja o próprio candidato ele pode financiar sua própria campanha ele pode fazer também o financiamento de sua própria campanha e uma grande mudança que ocorreu para essa eleição é o limite desse financiamento então o financiamento do próprio candidato vai ser limitado apenas em 10% do limite de gasto então toda a eleição os candidatos vão ser aí estipulados para eles um limite de gasto então é estabelecido pelo próprio TSE esse limite de gasto a própria lei estabelece que o TSE tem essa responsabilidade então vai divulgar daqui um dia esse limite de gasto e eles só vão utilizar o autofinanciamento 10% desse limite de gasto eu tenho experiência que por exemplo na eleição de 2016 por exemplo o financiamento o limite de gasto de muitos candidatos para vereador foi de apenas 10 mil reais um pouco mais de 10 mil reais então lá na campanha na eleição de 2016 o candidato poderia financiar toda a sua campanha mas este ano na eleição deste ano do limite de gasto ele só vai poder usar 10% então vamos aqui usar um exemplo que o limite de gasto seja definido para o candidato da vereador de 20 mil reais então o candidato só pode financiar para ele próprio apenas 2 mil reais o resto é de pessoa física ou é recurso público então vai se observar um critério muito muito cuidadoso e uma atenção muito cuidadosa para essas fontes de recursos aí esse financiamento de campanha então qualquer cidadão pode doar depende nem todo mundo vai doar vai ter as condições reunir condições de ser doador o professor José Maia salientou bem dos problemas que ele enfrentou de doadores para que fizeram doação para candidatos e partidos que recebiam recursos assistenciais como Bolsa Comiga que é o mais comum então não basta ser pessoa física para atuar para um candidato ele tem que ter as condições e a própria lei determina algumas condições por exemplo uma das condições da pessoa física fazer a contribuição é 10% do que foi declarado no ano anterior às eleições no caso ele vai declarar em curso de renda agora até o dia 30 de junho então ele só vai poder doar para os candidatos e partidos 10% desse valor vamos supor aqui que Macario queira fazer uma doação para o seu candidato aí que ele torce e quer que vença na cidade de Campo Então para ele doar ele tem que ver quanto foi que ele declarou de imposto de renda de renda referente a 2019 então Macario ali ele fez o imposto de renda dele de 30 mil reais então ele vai estar limitado a somente doar para os candidatos ou um ou mais que ele queira 3 mil reais certo? e aquelas pessoas que não declararam imposto de renda como é que eles vão conseguir como é que a lei estabelece que eles façam as doações qual o parâmetro? Então é até o limite de isenção o limite hoje está um pouco mais de 28 mil reais então em tese ele poderia doar 2.800 reais eu digo em tese porque não basta simplesmente ele ser pessoa física e muitas vezes ter o desejo de doar ele tem que provar as condições que tem possibilidade de ser doador ele tem que comprovar para a justiça principalmente aqueles que não fazem a declaração de imposto de renda que ele tem as condições financeiras para doar e aí são impedidos obviamente as pessoas que são desempregadas que recebem recursos assistenciais como forças ou famílias esses estão proibidos terminantemente de fazer doações para partidos e candidatos Leonardo eu queria fazer uma pergunta em relação ao candidato que foi eleito ele poderá tomar posse se tiver problemas inclusive tem uma pergunta aqui nesse sentido a Lini ela queria saber se caso as eleições aconteçam seja em dezembro os candidatos tomarão posse sem realizar prestação de contas aí eu queria ele perguntar mesmo que faça a prestação de contas mas haja algum problema poderá interferir na posse dessa pessoa eleita do candidato eleito o grande problema é se ele não prestar contas então é obrigado o partido e o candidato prestarem contas então se o candidato ele for eleito ele tem a obrigatoriedade de prestar contas então se ele não prestar contas aí vai ocorrer um sério risco dele não tomar posse porque é uma obrigação dos candidatos eleitos prestarem contas agora digamos que e aí a lei atualmente ela estabelece que o prazo é 30 dias após as eleições então as contas naturalmente vão ser julgadas após esse período se tudo conforme tudo indica vai haver a mudança depois das eleições terão aí 30 dias para prestar contas agora a preocupação aí que a a pessoa perguntou Lênia falou isso e se ele foi eleito vai tomar posse se não prestou contas então é obrigatório ele presta contas se ele não fizer isso ele corre sério risco e não tomar posse ah mas as contas foram desaprovadas prestou contas mas não foram desaprovadas ele não vai deixar de tomar posse nessa situação de uma desaprovação de contas aí a depender da desaprovação será um aberto outro processo específico vai analisar isso por abuso de poder econômico abuso de poder político e uma série de outros pormenores que também está lá na lei que pode vir ocasionar a perca do diploma dele mas respondendo categoricamente a sua pergunta eleição lá no dia 16 de novembro isso está previsto para essa data vamos supor hipoteticamente que seja essa data ele vai ter aí um período de 30 dias e a própria lei vai estabelecer nesse caso como será o prazo para prestação de contas então se o candidato eleito não presta contas ele corre sério risco de não ser diplomado porque é obrigação de ele prestar contas serão julgados como não prestados mas o candidato foi eleito e teve as suas contas desaprovadas não vai impedir dele tomar posse depois desse período é que vai se abrir um processo à tarde vai se analisar mais profundamente os motivos que levaram aquela desaprovação se foram falhas graves por exemplo mau uso de recursos públicos captação de recursos ou financiamento de campanha por financiamento indevido de empresa por exemplo que não pode ou de um concessionário público que também não pode de fontes verdades que também não pode então ele realmente vai ficar aí sujeito depois dessa desaprovação ser estar sujeito a enfrentar um processo apartado perder inclusive o seu do próprio houve mudança na questão da prestação na questão da declaração de patrimônios e bens inclusive ela é muito falha o cidadão tem por exemplo uma casa que vale 600, 700 mil e declara que vale 800, 100 mil reais essa questão da declaração do patrimônio é declarado sempre muito abaixo houve mudança nisso a partir de agora uma fiscalização como é que está a legislação atual? sim sim de fato então e é bom e essa outra mudança que a gente vai observar nessas eleições é a participação popular na fiscalização então hoje temos todo um amparado da própria justiça eleitoral que vai cruzar uma série de informações dos candidatos que participaram nas eleições com as suas prestações de contas mas vamos ter aí agora também a participação do cidadão então o cidadão está mais próximo dos eleitores dos candidatos que vão participar nas eleições então eles conhecem muitas vezes o patrimônio daquele candidato e vai ver lá no registro de candidatura que são registros públicos qualquer um pode verificar e aí fazer uma denúncia e temos aí um grande aliado para aqueles cidadãos que desejam fazer denúncia que é um aplicativo chamado Pardal da justiça eleitoral então qualquer cidadão pode fazer denúncia no anonimato não vai ter problema nenhum e essas denúncias certamente serão fiscalizadas e de fato eu não recomendaria e eu faço muito registro de candidatura também que um candidato oculte os seus bens ele tem lá uma casa que vale 100 mil reais e coloca lá que tem apenas 10 mil reais então ele vai estar correndo um sério risco de ser penalizado ser denunciado coisa do tipo e foi bom você tocar nesse ponto que muitas pessoas talvez imaginam olha a prestação de contas é só no período eleitoral não aqueles pré-candidatos já tem que ter a preocupação dessa dessa natureza dessa particularidade de estarem atualizando seus patrimônios muita muitas pessoas pensam também que o que vale para o registro de candidatura é a composição partidária do imposto de renda e não é verdade pode até ser utilizada algumas informações lá declaradas no seu imposto de renda mas a miúde conforme a própria lei estabelece é no ato do registro de candidatura que ele vai elencar os seus bens então é bem possível que lá a sua situação patrimonial de 2019 se fundou em 31 de 12 de 2019 mudou até o dia digamos do próprio registro de candidatura ele adquiriu um carro ele às vezes é um comerciante e aí teve rendimento do fruto do seu trabalho teve o seu salário tem dinheiro em banco em mãos então todos esses valores do seu patrimônio devem ser informados no registro de candidatura então se o candidato não tiver esse cuidado a sua prestação de contas já vai estar sacrificada já vai estar desaprovada nesse particular porque ele não não relatou todos os seus bens ali no registro de candidatura e aí depois apareceu lá na pressão de contas e aí não tem solução infelizmente eu queria que o doutor José Massantana completasse esse assunto porque doutor José Massantana a nossa legislação ela tem essa agilidade ou essa capacidade digamos de absorver tantas denúncias assim e justamente essa agilidade para analisar e julgar se caso esse ano tenha muitas denúncias de candidatos que olha o patrimônio do cara é X e ele declarou aquele pequenininho assim a gente questiona essa questão da agilidade da nossa legislação é como bem Leonardo falou a população o cidadão comum vai ser um grande aliado da justiça eleitoral para verificar essas situações inadequadas de declaração dos bens do candidato nós temos percebido que ao longo dos anos a legislação eleitoral vem se aperfeiçoando no sentido de tornar cada vez mais o pleito o mais transparente possível e o mais honesto possível para evitar o abuso do poder econômico principalmente no que diz respeito àquela situação em que foge ao espírito da lei eleitoral como um todo que é de proporcionar igualdade de condições a todos os concorrentes então foi muito oportuno esse questionamento porque em relação a essa mudança da data de eleição que vem essa preocupação de saber e aí candidato que tiver problemas na prestação de contas ou não prestar contas como é que vai ficar o TSE já está cuidando disso antes mesmo da mudança da data ele está se preparando se adequando para oferecer um tempo razoável de prestação de contas e tem um detalhe interessante eu não sei porque os gestores municipais eu estou colocando agora quem já está saindo do cargo ou quem vai concluir o seu mandato tem que ter não sei quantos meses para prestar contas do último ano do seu governo se hoje é exigido pela sistemática empregada no controle externo que é através do tribunal de contas e um local que é através da câmara onde todo o processo começa que tem ter a participação de um cidadão importantíssimo na estrutura governamental que é o controlador interno e tudo isso já é colocado diretamente no site do tribunal de contas dos municípios a mesma coisa acontece em relação às eleições você recebeu dinheiro registra de quem foi qual foi a origem gastou vai registrar como foi gasto esse dinheiro então eu não vou precisar de 30 dias 60 dias para prestar conta de uma coisa que eu estou fazendo todos os dias basta que todo dia eu faça a minha composição isso só vai permitir que haja desvios de comportamento mau uso dos recursos para dar tanto tempo então olha veja que a tendência como eu falei no início é da mudança de data ser agora no meio do mês de novembro e até o final de novembro segundo turno e no máximo que a 6 de dezembro por aí então vai ter a diplomação antes da posse então se for 25 dias 15 dias 10 dias então eles todos os candidatos tem que estar e seus partidos tem que estar preparados para prestar conta naquele intervalo de tempo vai inventar recibo aí é mais complicado aí vai precisar de 60 dias 30 dias sei lá quanto for mas se não se tiver tudo corretinho terminou a campanha ele já sabe o que foi gastou sabe o que foi que recebeu não tem dificuldade então eu não vejo muito problema para essa questão aí o que eu vejo é que nós temos questões de ordem legal que eu acredito que nessa emenda à constituição já deve sair algum dispositivo que autorize o tribunal superior eleitoral a fazer adequações que só seriam feitas através de leis ordinárias então nós temos por exemplo a partir da data da eleição da convenção melhor dizendo vários vários atos então teve convenção até o dia 5 agora né é o dia 5 de agosto o dia 5 até o dia 14 por aí preparação de documentação para registro de candidatura mais alguns dias para o tribunal superior eleitoral se manifestar sobre essas candidaturas se estão regulares ou não que é o período também de impugnação de registro de candidaturas então isso já está previsto por lei ordinária a emenda à constituição para mudar a data vai tratar desse assunto também é uma questão que eu acredito que na emenda já deve ter um dispositivo que autorize o tribunal superior eleitoral utilizar a sua força normativa para adequar esses prazos e esses passos que já são dados depois que tem a convenção e confirma seus candidatos e eles registram suas candidaturas é um aspecto muito interessante que toda hora chega perguntas nesse sentido quando eu estou transitando ou atuando aqui na minha região as pessoas perguntam e aí como é que vai ser tal data e aí como é que vai ser desincompatibilização do servidor do servidor público efetivo que está previsto que deve se afastar três meses antes da eleição seria portanto agora já dia 4 de julho o afastamento dele com remuneração integral nós vamos ter uma mudança de data da eleição e será que o estado vai suportar o elastecimento desse tempo já que vai mudar para o mês seguinte a eleição ou seja o servidor em vez de três meses três meses e meio quatro meses e meio vai precisar de uma lei ordinária porque a PEC cuida da data da eleição é por isso que eu estou chamando atenção eu acredito que a PEC vai cuidar também de autorizar o Tribunal Superior Eleitoral a utilizar sua força normativa para adequar esses prazos todos que seriam ou que se originaram em leis ordinárias e que agora tem que ser por decisão do TSE através de resoluções ou ou de portarias acredito que a solução vem por aí para poder porque é uma situação extra hoje me fizeram uma pergunta interessante ah mas esse negócio dessas barreiras aí nos municípios está ferindo o direito constitucional que está no artigo 5º da constituição do direito de locomoção que é de ir e vir isso é verdade só que quando há dois dispositivos de ordem constitucional se chocando um deles tem que prevalecer é importante o direito de ir e vir é a locomoção da pessoa é mas mais do que ele prevalece o direito a preservação da integridade física e mental da pessoa que é avaliado pelo estado de saúde que é um direito do cidadão e é um dever do estado preservar então olha aí não é com a obrigação do estado oferecer aos cidadãos a garantia de saúde é então o que é que é mais forte nesse momento da pandemia é a saúde do cidadão sobre a locomoção dele daí que aquele dispositivo fica neutralizado por outro dispositivo nessa situação aí a pandemia é que está forçando a mudança de data de eleição portanto por conta de que? de preservação da saúde do cidadão e a saúde significa preservar a vida e qual é o bem jurídico maior do cidadão da cidadã é a vida sem vida não existe cidadão em cidadã então nesse aspecto eu acredito que a emenda que vai ser votada deve autorizar ao Tribunal Superior Eleitoral usar sua força normativa aliás o meu primeiro livro sobre eleições foi com esse título a força normativa do TSE e a exigência da observação do princípio da anualidade para a edição de regras eleitorais então veja bem nesse momento pode ser que o TSE seja revestido de toda a condição autorizada constitucionalmente para nesse momento especial em que estamos vivendo as suas portarias adequarem o calendário eleitoral adequarem os passos que são dados na eleição a partir da realização das convenções então eu acho necessário tocar nesse assunto porque quase todos os instantes nas minhas andanças por aqui pela região agradecer aqui mais de uma vez as pessoas que estão acompanhando a nossa live desta noite nós já estamos aí a uma hora e sete minutos conversando batendo esse papo aqui com o o bacharel em contabilidade bacharel administração pública pós-graduando em contabilidade orçamento público em contabilidade perícia e auditoria especialista em contabilidade aplicada ao setor público e contabilidade eleitoral assessor e consultor de órgãos públicos empresário contábil o Leonardo Pereira da Silva e também com o doutor José Maçantana advogado e jornalista quem nós agradecemos nesta noite pela disponibilidade pela disposição destes dois profissionais a gente está atendendo a equipe do notícias e mais nesta live eleições dois mil e vinte aspectos jurídicos e contábeis e aproveitando também pedir o pessoal para continuar compartilhando aí o nosso link curtindo aqui na fanpage do notícias e mais pedir também para que se inscreva no nosso canal no youtube você vai entrar e se inscrever no youtube.com barra notícias e mais youtube.com barra notícias e mais clicar no sininho para você receber as notificações sempre que a gente estiver lançando material novo você vai estar acompanhando também com a gente aí e dando aquela força né é claro no nosso canal no youtube acesse aí também a nossa nosso site o nosso blog www.notícias e mais .com.br inclusive nós temos lá como colunista o doutor José Mar Santana que tem lá uma série de artigos e falando sobre as eleições municipais você acessando o blog notícias e mais está tudo disponibilizado para você um conteúdo maravilhoso você tem aí na sua cidade na sua comunidade no seu bairro na sua rua uma situação que chamou a sua atenção mande o vídeo para o nosso whatsapp 749-8848-2530 98848-2530 esse é o whatsapp do blog notícias e mais você pode mandar imagem pode mandar vídeo pode mandar o conteúdo aquela imagem que chamou a atenção aquele vídeo que chamou a atenção sobre aquele determinado assunto mande pra gente que nós daremos total atenção estaremos aí com a sua autorização é claro você autorizando nós estaremos publicando no nosso blog agradecer os nossos colaboradores aí o Sintetaf o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Campo Formoso sobre a direção aí da senhora Ero Tildes agradecer a Unicel VAD graduação e pós-graduação agora em Campo Formoso você pode fazer administração ciências contábeis pedagogia serviço social todos os cursos de engenharia e muitos outros promoção matrícula grátis em uma bolsa especial até se formar Polo de Campo Formoso Praça Freilino Graflage 35 Edifício Empório Business Telefone 74-999-29-27-07 RB Consultoria e Projetos presta serviços como ITR CCIR CFI análise de solo otorga de água projetos sociais projetos agropecuários georreferenciamento entre outros RB Assessoria e Projetos tem sua sede na Praça do Comércio do Distrito de Laje dos Negros mas atende a toda a região e a NETCOM agora é Rex Internet a maior rede de clientes felizes da Bahia agora é a sua vez escolha seu novo plano 50 mega 59,90 70 mega 69,90 150 mega 89,90 aproveite para atualizar suas séries e navegar sem limites acesse o site www.rexinternet.com.br conheça os planos ou ligue 74-99908-1508 antes de retornarmos retomarmos o convidado desta noite também o Leonardo falando sobre a parte contábil a pessoa de uma competência muito grande a gente percebe pelos comentários muita gente que já o admira muita gente que já acompanha o trabalho bem como do doutor Josemar eu queria antes de voltar para o Leonardo fazer uma outra pergunta do doutor Josemar doutor Josemar a legislação eleitoral passa ano ou melhor ano após ano ela vai endurecendo ela vai de certa forma mostrando para o cidadão tanto o candidato como o eleitor e ele precisa se cercar de muitos cuidados com aquele centro de tijolo aquela cesta básica que foi solicitada que foi doada ou então que alguém diz eu vou fazer a doação da cesta básica aquela telha aquele saco de cimento aquela dentadura práticas antigas mas que infelizmente continuam e mesmo diante de de tanto endurecimento da legislação eleitoral a gente percebe que isso continua infelizmente em municípios grandes municípios pequenos aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse assunto e também sobre a questão de o que vale como prova hoje nós temos aqui este cidadão né que acompanha em todo lugar em todo canto ele está o celular esse tipo de material foto vídeo áudio até que ponto ele pode ajudar a combater esse tipo de atitudes tanto do cidadão que solicita quanto daquele que é candidato ou candidata e que oferece efetivamente Macario nós temos testemunhado uma evolução muito grande nesse aspecto de tornar as eleições cada vez mais limpas isso é verdade nós temos um histórico de que todo ano nós tínhamos uma lei específica para eleições até que chegou 1997 e veio a lei 9.504 que ficou até hoje com uma série de mudanças pelas mini reformas que tem acontecido ao longo desses anos se vai ter eleição em 2022 gerais até 2021 são editadas normas feitas minis reformas até que a gente alcance o ideal que é ter uma lei única e definitiva com a reforma eleitoral que se pretende votar no congresso não sei para quando que já conseguimos a data pré-evidência já está enviada ao congresso a tributária esperamos que a política também seja enviada no próximo ano e quem sabe daqui a alguns anos a gente tenha essa lei definitiva sem precisar tanto remendo como tenha 9.504 que anualmente sofre modificações com as chamadas mini reformas mas um dos principais objetos dessas mudanças é tornar o pleito de forma equânime para todos os participantes mas existe uma cultura arraigada muito grande na própria população e que ela tem que ter algum benefício para exercer a sua cidadania que é eleger alguém ora minha gente a própria constituição já estabelece que o dono do poder é o cidadão o cidadão tem que exercer esse poder através dos seus representantes então não precisa você vender o seu direito de exercício de cidadania para eleger um representante você tem que acreditar nele você tem que escolher uma pessoa que efetivamente vá representar os seus anseios tanto no executivo como no legislativo e de forma indireta na hora desses nossos representantes do legislativo sabatinarem aqueles que vão integrar os tribunais sejam eles regionais ou superiores porque vão ser sabatinados no congresso para assumir seus lugares quando é em nível estadual pelas assembleias legislativas já que o município só tem dois poderes o executivo e o legislativo então essa cultura de que eu tenho que receber alguma coisa para dar o meu voto é difícil de acabar todo ano de eleição uma das maiores motivações de ações contra candidatos é justamente essa questão da troca do voto por qualquer benefício a pessoa quando chega a eleição diz agora eu vou consertar o telhado da minha casa agora eu vou fazer o piso da minha casa agora eu vou trocar as portas da minha casa que estão todas arrebentadas quer dizer já vai com esse pensamento e quando você chega para tentar conscientizar essas pessoas de que não deve ser assim as respostas são tão simplórias então é de um malcaratismo enorme ora político meu amigo só vai cuidar de benefício para ele tenho que tirar é o meu quer dizer não sei quando é que a gente vai conseguir modificar essa conceituação do cidadão em relação à política e mais do que isso a conscientização própria do cidadão de que ele é o dono do poder e ele tem que escolher o melhor que ele represente e não pela troca de um saquinho de cimento disso daquilo e olha que nós temos esse instrumento como você mostrou aí que pode pode servir de prova mas não é o único porque da mesma forma que nós evoluímos para ter nas mãos um instrumento desse que facilita o registro ele também permite que seja manipulado de tal forma a fazer de conta que é verdadeira uma situação e ser falsa porque eu não sei usar 5% disso aqui eu não sei mas tem gente aí que faz misérias com um aparelho desse então para ele inventar uma história de que gravou o cara pedindo dinheiro para votar ou do candidato pedindo voto ou uma cena de descarregar um caninão que não tem nada a ver com a história que foi vendido legalmente para um cidadão mais mostrar que foi sendo entregue material eu já atuei em casos desse tipo por isso que estou dizendo isso é numa comunidade e a nossa nossas comunidades regionais aqui muito propício esse tipo de coisa então teve um caso mesmo que o cidadão filmou um caminhão descarregando blocos ali na região de 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 tem muitas olarias cerâmicas como se chama e o cidadão comprou para sua casa estava descarregando o sujeito foi lá filmou o caminhão descarregando depois filmou a pessoa fez a montagem dizendo que ele estava recebendo aquele caminhão foi preciso apurar é claro demorou muito tempo mas se apurou que foi uma montagem feita um aparelho um desses então é isso que acontece ele pode ajudar mas ele não é a prova absoluta ele tem que ser corroborada confirmada por outros elementos de prova para poder ter a significação da indicação do ilícito eleitoral que está sendo cometido doutor José Marçantano eu queria perguntar o senhor já até comentou um pouquinho sobre culinação eu queria saber o que é que leva um candidato eleito ou mesmo antes de ser eleito a ter o seu registro de candidatura impugnado antes durante ou depois do processo eleitoral pois é quando se descobre pode falar só queria que o senhor também falasse um pouquinho em relação a crimes comuns se facilitam nesse processo de impugnação de candidatura só para complementar certo bem registro de candidatura para o cidadão registrar sua candidatura tem que apresentar uma série de documentos a aprovação dele na convenção partidária tendo o próprio sistema fornece o próprio sistema fornece que é a certidão de regularidade eleitoral que se o sujeito está com os seus direitos prejudicados ele não vai ter a certidão expedida pela justiça eleitoral de que ele está regular então já é um impedimento e outros elementos de documentação por exemplo certidões criminais no âmbito da circunscrição que ele reside da justiça federal da justiça estadual se ele se aparecer na certidão que ele tem uma condenação criminal então e que ainda não foi do conhecimento da justiça eleitoral o que é muito raro porque eu sou criminalista e faço muito júri e nos júris quando sai a sentença condenatória o juiz numa das decisões está lá dizendo comunique-se a justiça eleitoral a condenação do cidadão ele sendo condenado ele tem suspenso seus direitos eleitorais mas também naquelas decisões que não dependem do tribunal do júri nas decisões monocráticas do juiz o cara que assaltou que roubou ele não atentou contra a vida de ninguém nem cometeu homicídio mas está sendo condenado pela prática de outro ilícito contra o patrimônio por exemplo e na condenação o juiz determina que comunique aquilo a justiça eleitoral então é difícil o cidadão tentar essa investida com toda a documentação falsificar uma certidão mas chega lá a justiça eleitoral opa vai apurar é como ele conseguiu aquela certidão falsa porque lá no site do TSE você tem que entrar nele para digitar o seu título o número do seu título da sua inscrição como eleitor do seu CPF para ser expedida a certidão de estar regular ou não para fazer a sua para solicitar e ter confirmado o seu registro da candidatura mas vamos supor que passe por essa fase passe por essa fase e aí por falsificação de certidão ou qualquer outro tipo chega adiante e se descobre alguma coisa e o sujeito foi eleito aí a ação vai ser pode ser de cassação do registro da candidatura ou então de impugnação do mandato eleitoral se descobrir no período antecedente a diplomação ele pode ingressar com a impugnação da diplomação daquele cidadão provando a irregularidade que ele está enquadrado então nós temos uma situação que foi muito bem colocada na lei de ficha limpa que são as condenações criminais que o cidadão pode ter e que modificou o tempo de ineligibilidade dele então eram situações que variavam de 3 a 5 anos e agora aumentou para 8 anos então o crime de injúria por exemplo ou de calúnia é de uma condenação pequena menor do que 4 anos a pessoa não vai preso não fica preso essa é comutada essa pena é comutada em prestação de serviço à comunidade ou transforma em multa enfim substitui a pena de prisão por qualquer outro tipo de penalidade fazer palestra nas escolas nos estabelecimentos públicos olha eu estou aqui fazendo essa palestra porque eu caluniei o advogado José Marçantana e a pena que eu recebi foi de dois anos um ano e meio mas o juiz de acordo com a lei modificou essa pena substituiu a pena de prisão eu não vou ser preso mas eu tenho uma das minhas obrigações é de pelo menos uma vez por mês durante todo o tempo da condenação vamos supor um ano e meio eu tenho que fazer uma palestra para vocês dizer que eu errei que não é assim que se procede que é preciso a gente ter cuidado quando a gente se dirige às pessoas e tal aí vem o grande problema do direito eu sempre digo que é uma palavrinha de três letras mas 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 a jurisprudência em determinados casos diz não a pessoa não pode ficar inelergível por tanto tempo o foro que cometeu esse crime foi condenado porque é um ilícito de pequeno potencial ofensivo ora qual é o grau de máximo potencial ofensivo médio e pequeno como é que se estabelece isso matar alguém é claro que é o máximo tentar também é máximo é causar lesões corporais que não resulte em perigo de morte é médio e só porque eu xinguei fulano de ladrão é uma calúnia porque eu não estou provando é fulano roubou tal 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 e não prova é de pequeno potencial ofensivo e os dissabores que essa pessoa passa até provar que ele não é aquilo que está dizendo então são situações e mesmo aparecendo uma decisão aqui e acolá solta dos tribunais dizendo que é um um ilícito de pequeno potencial ofensivo e por isso não tem que ter uma ineligibilidade tão longa que é um castigo muito bem nada disso a ofensa a honra da pessoa é uma coisa terrível você pode causar de sabores enormes a esse cidadão que foi ofendido a sua família seus amigos enfim o que a lei complementar 131 estabelece é que quem comete esse tipo de crime fica inelegível por até oito anos certo na sentença o juiz já estabelece a ineligibilidade e era de três a cinco anos e passou a ser até oito anos portanto é preciso ter muito cuidado e no caso esses ilícitos esses ilícitos penais que as pessoas podem julgar não foi nada contra a vida só foi um eu estava aburrecido na hora e chega aquilo pode pedir perdão pode fazer o que for se ele for condenado ele vai ter consequências na sua elegibilidade ele vai ser punido pelas leis complementares 64 de 1990 ou então pela 131 de 2010 que é a lei de fechamento e no caso de homicídios que é do homicídio que não foi julgado ainda está em andamento processo como fica no tocante essa questão de registro de candidatura também convencido pois é cada caso é um caso veja só o que é que o nosso supremo fez considerou em determinado momento que a condenação sendo confirmada em segundo grau ou seja por um colegiado já a pessoa condenada deve cumprir imediatamente a pena certo porque por conta mesmo da análise do que vinha ocorrendo de impunidade no país eu sempre cito o exemplo de Paulo Maluf Paulo Maluf foi esteve envolvido em 28 processos 28 processos só teve julgado um que foi esse último que levou ele à prisão por quê porque ele tem muito dinheiro e haja recurso em cima de recurso haja recurso em cima de recurso como a constituição diz que o sujeito só pode cumprir a pena depois de transitado em julgado a sentença então a sentença de primeiro grau foi dada por um juiz só é uma decisão monocrática aí vem o recurso para instâncias superiores que são tribunais são colegiados mas como a constituição diz que só depois de transitado em julgado o sujeito fica apresentando recurso sobre recurso com mais recurso e assim por diante ora nós só temos duas situações no segundo grau depois que é decidido que deveriam prevalecer um deles se chama embargos de declaração o que é saiu a sentença em algum texto que está um pouco obscuro que eu não conheço não entendi o que é que o juiz quis dizer e eu peço esclarecimentos tudo bem chama-se embargos de declaração e aquilo não muda a sentença não muda o mérito dado da sentença que resultou na condenação só esclarece pontos agora se fosse um embargos infringentes que só ocorre quando a decisão do colegiado não é unânime é por maioria e eu tenho uma esperança por exemplo eu como recorrente de modificar a posição daqueles que votaram para me condenar então ele teve aquela posição mas fulano e fulano divergiu vamos tentar mudar os votos daqueles que foram pela minha condenação são os embargos infringentes pronto é o próprio tribunal que julga de segunda instância então acabou mas não nosso Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição com isso que está acontecendo aí Gilmar Mendes Toffoli e o Carequinha até perdi o nome dele Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes Lewandowski com esse povo o que é que acontece resolveram modificar não realmente não é só com a segunda instância que se tem o início da condenação do cumprimento da pena só depois só depois de transitar em julgado todas as então acontece que aconteceu com o Paulo dos 28 processos só foi condenado em um porque estava no período lamentável de prevalência da decisão de segundo grau porque se fosse depois que eles modificaram ou antes daquela modificação ele nem teria sido preso e que está em prisão domiciliar por causa da doença isso e aquilo entendeu esse povo quando é esse povo quando é condenado ele logo logo aparece uma doença né é câncer de próstata é problema cardíaco é implante de cabelo é aparece qualquer coisa interessante que no no estudo é da situação forense é nós temos muito isso um cidadão comum o cara quando chega lá às vezes não tem doença nenhuma meu amigo aparece o que taquicardia aparece bom mil coisas se tem problema de diabetes que é controlado descontrola é impressionante e não é por fingimento não acontece mesmo porque a cadeia realmente é temerária ela sair da sua liberdade para ficar preso num espaço pequeno não é mole não nessa noite nós estamos conversando na live eleições 2020 aspectos jurídicos e contábeis recebendo aqui os profissionais de leonardo perreira da silva e josemar santana aí eu queria fazer uma pergunta para os senhores eu queria agora inverter ouvir um pouco o leonardo falando sobre plataformas digitais nós estamos aqui fazendo uma live batendo um papo já uma hora e 35 minutos e é uma ferramenta que com certeza deverá ser muito utilizada agora também no período pré-eleitoral durante as eleições enfim até porque nas últimas eleições que nós tivemos eleição geral e nós tivemos aí o candidato a presidente da república na época hoje presidente da república já emissias Bolsonaro utilizou muito essa ferramenta continuou utilizando usou pouco recursos públicos e mostrou que não precisa de uma vultuosidade tão grande de dinheiro para se galgar ao chegar coincidência ou não enfim todos os aspectos que envolviam a questão eleitoral a gente não vai tentar se ater a esses pormenores mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a utilização aí o leonardo falar um pouco sobre os recursos como é que deverá ser feita essa prestação de contas se existe uma normatização para isso aqui as plataformas digitais quaisquer que sejam e o doutor Josemar também falando sobre a parte já jurídica dessa questão aí desse aspecto começa então com o leonardo pereira leonardo a gente pode ter o que aí em relação a essa questão da utilização de recursos para essa questão digital o microfone do leonardo agora está ok pois bem macario de fato em época de pandemia as campanhas eleitorais vão ser bastante diversificadas e bastante diferentes daquelas que a gente comumente presencia ou presenciou no passado e as redes sociais e os mecanismos tecnológicos serão muito explorados então é possível pagar essas plataformas com os recursos públicos que vão estar disponíveis com os pendatos sim e a própria legislação realmente prevê essa despesa como sendo uma despesa própria de de campanha as campanhas pela internet agora tem que ter alguns cuidados que o professor Josemar vai falar logo a pouco com essas plataformas tem que ser nome do candidato tem que ser uma página própria do candidato e a despesa tem que ser contabilizada então quando a gente pensa assim um whatsapp que é o meio mais comum de mensagem que a gente utiliza comumente as pessoas sempre tem acesso cada um tem um whatsapp vai ser também vai ser possível também a possibilidade de ser usada e inclusive paga mas talvez alguém se pergunte mas como é que eu vou fazer uma publicidade na internet usando o whatsapp por exemplo se é um serviço gratuito então a legislação que trata sobre a prestação de contas e lá menciona as despesas que são permitidas e que são verdades ela fala no disparo dessas mensagens então o serviço que vai ser contratado que é com a empresa é que vai cuidar dessa publicidade do conteúdo dos candidatos das suas campanhas para disponibilizar nessas ferramentas tecnológicas seja o whatsapp seja o sebo e por aí diante a preocupação é saber se é possível pagar essas plataformas com os recursos públicos sim claro está lá previsto na própria resolução agora muito cuidado também com falar com conforme foi bem dito pelo professor Jardim Mar com falsidades existe uma lei específica hoje que trata especificamente sobre isso a pessoa caluniar a outra injuriar então isso é um crime eleitoral muito grave inclusive da carteira então muitos simpatizantes fazem uma publicação no whatsapp por exemplo em prova do candidato que ele gosta informando outro candidato e aí está sujeito tanto a própria pessoa que divulgou essa informação compartilhou como também o próprio candidato que ele ali estava defendendo é lógico que aí vai ser aberto todo um procedimento jurídico próprio para se verificar a autenticidade ou não e a gente estava falando aqui há pouco sobre o período será que vai dar tempo fazer toda essa apuração dessas denúncias que vão ser feitas então a justiça eleitoral a depender do procedimento que seja aberto pode levar até um ano para se decidir aí vai vai se ouvir todo o elenco de reunir todo o elenco de provas testemunhar testemunhal e assim por diante para que o juiz possa ter uma decisão firme e sólida e o candidato que porventura descumpriu alguma dessas regras pode ser penalizado mesmo depois já dentro do seu mandato podendo perder então existe todo esse arcabouço jurídico aí que foi bem mencionado pelo professor Josemar e os candidatos hoje estão sujeitos então a denúncia vai ser apreciada então pode demorar um tempo considerável mas realmente se tiver fundamento e assistir a parte que o denunciou o candidato ou a pessoa denunciada pode sofrer uma sanção ou uma penalidade pode ser variavelmente pode ocorrer com o seu mandato ele perder o seu mandato de como e aí vai interferir também na sua condição de direitos políticos aí oito anos conforme falou aí sem poder usufruir desses direitos políticos mas a sua pergunta categoricamente é uma ferramenta que vai ser bastante utilizada nessas campanhas que são as redes sociais mas com cuidado e dentro da lei e é possível pagar tais despesas dentro também das determinações da lei com os recursos que serão destinados para a campanha doutor Josemar pois é é é uma evolução muito grande né a internet veio para dinamizar as comunicações e não só isso em todas as áreas das atividades humanas a internet está colaborando graças a descoberta que é chamada micro eletrônica um aparelho desse jamais seria possível na época da válvula porque a válvula por menor que fosse era quase do tamanho de um aparelho desse além do aquecimento e etc e tal então essa evolução permitiu que as manifestações do povo da população se dessem com a velocidade enorme através das redes sociais através do whatsapp do facebook etc o que não se pode permitir é que o cidadão utilize do seu direito de manifestação de opinião e ofenda outras pessoas tem que ser uma manifestação com responsabilidade vendo que o seu direito não pode ultrapassar passar por cima do direito de outros então quando nós temos disponíveis essas plataformas elas são regulamentadas nós temos um marco da informática que estabelece regras de utilização dessas ferramentas então é preciso que o cidadão compreenda que não é só ele pegar o dedinho dele e mandar a brasa e fazer porque basta compartilhar para já estar cometendo o ilícito ora quando o candidato ou partido contrata uma empresa dessa para utilizar essas plataformas ele está contratando uma empresa que é considerada apta do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista da segurança do comportamento social correto para não cometer absurdos então não são essas empresas que vão estar autorizadas porque ela tem CNPJ no mercado é especialista em disparar mensagens desde que elas sejam verdadeiras e úteis mas não para ofender as pessoas criando factoides que vão denegrir a imagem de outro candidato ou de outros candidatos ela também vai ser punida mas o cidadão comum basta compartilhar aquilo para ser punido eu sempre costumo me lembrar de casos que atuei porque em 2016 teve situações que foram julgadas agora novembro do ano passado condenando a pessoa que compartilhou ah mas eu não fiz nada a sua vez compartilhar significa passar adiante é como o fuxico o fuxico o fuxico começa geralmente assim eu acho que aquela situação é assim 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 o cara não tem certeza não é o entendimento pessoal dele eu acho aí o outro que me ouviu diz fulano de tal disse que aquilo aconteceu por isso por isso não foi ele entendeu que é assim que ele imaginou que é assim não essa aí esses verbos aí saem e passa a ser verdade quando chega lá na ponta e dez pessoas já não tem mais a origem já tem os últimos que falou falando disso que aquele caso foi assim 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 ele esqueceu de passar pelo crivo das três trineiras né então o que que acontece é preciso muita responsabilidade no compartilhamento dessas notícias que estão lançadas nas redes sociais e que ofendem as outras pessoas não precisa isso nós temos o que atuar no campo das ideias eu tenho que como candidato de mostrar as ideias que eu tenho para exercer quando for vereador ou se for candidato a prefeito para o exercício da função de prefeito eu tenho ideias que tenho que passar para a população que está me ouvindo que está prestando atenção nas plataformas dos candidatos e me escolhe escolhe porque acha que as minhas ideias são melhores mas porque eu estou dizendo que o outro candidato não presta que em época passada ele foi isso foi aquilo porque o cara é raparigueiro porque o cara é boiola porque o cara é não sei o que então não dá para ser assim não dá tem que ter responsabilidade e o marco que normatiza a existência da informática estabelece sim punições para isso o tribunal superior eleitoral tem lutado já de eleições passadas no sentido de coibir esse tipo de coisa mas ainda não encontrou uma forma eficiente na eleição passada dos Estados Unidos isso se propagou de forma extraordinária na difusão de fake news chamada que agora está até se discutindo no Supremo Tribunal Federal as punições que devem ocorrer na situação de fake news ora fake news é notícia falsa notícia falsa então se é falsa tem que levar o cidadão a buscar conhecer se aquilo é verdadeiro ou não porque como eu disse no exemplo anterior da troca de voto por qualquer doação de bens as pessoas podem colocar uma notícia falsa dizendo que é do blog notícias e mais sem tecido sem tecido aí você é melhor ir lá nos notícias e mais para verificar se aquela notícia foi gerada ali aí você chega lá e não encontra ainda bem que eu não compartilhei eu fui verificar primeiro a origem daquilo ali mas é um problema sério nas eleições que deveria ser só para beneficiar a comunicação do candidato com o seu eleitorado ainda sofre as consequências do mal caratismo de determinadas pessoas que querem prejudicar os outros candidatos não por discordar de ideias mas porque tem interesse pessoais que o seu candidato seja eleito e o outro não seja se alguém algum pré-candidato ou pré-candidata tiver interesse em uma equipe que preza pela credibilidade preza pelo melhor algo assim extremamente competente e acima de tudo algo que tem aí credibilidade de conteúdo tá aí a equipe do blog notícias e mais na noite de hoje conversa com esses dois excelentes profissionais já compra o pacote completo já fecha logo o pacote completo jurídico assessoria de comunicação jornalismo e assessoria contábil é o pacote completo a pessoa já contrata lá qualquer pré-candidato aí dependendo do do salário alguém pode empresariar aí né doutor José Maio Leonardo gente eu quero agradecer aos senhores aqui nesta noite a esse amigo que eu não conhecia não conheço pessoalmente mas uma pessoa de um conhecimento extraordinário doutor José Mar entrou em contato conosco e tão logo nós aceitamos bater esse papo aqui com o bacharel em contabilidade bacharel em administração pública pós-graduando em contabilidade orçamento público e em contabilidade perícia e auditoria especialista em contabilidade aplicada ao setor público e contabilidade eleitoral assessor e consultor de órgãos públicos e empresário contábil que é o Leonardo Pereira da Silva assim muito grato Leonardo por você ter aceitado o nosso convite quando falamos com o doutor José Mar e o doutor José Mar disse não vamos falar com o Leonardo e o senhor aceitou então nós agradecemos mesmo a equipe do blog notícias e mais assim agradece mesmo pela sua disposição e nos atender muito obrigado e muito obrigado também pelo vasto conhecimento que o senhor nos trouxe nessa noite doutor José Mar Santana advogado jornalista já colabora com o blog como eu falei anteriormente uma pessoa que tem uma série de artigos nunca negou em nenhum momento a participação quer seja na live quer seja para escrever um artigo o carinho que a gente tem por esse profissional é muito grande e aos companheiros que aqui também estiveram conosco Sérgio Sátiro Leandro Daniel e é claro as pessoas que estiveram aí nos acompanhando nesta noite nesta live nós queremos agradecer lembrar mais uma vez que você pode enviar o seu vídeo aí qualquer vídeo no seu bairro na sua rua na sua cidade para o WhatsApp do blog Notícias mais é o 749-8848-2530 daqui a pouco a gente volta para agradecer as pessoas que acompanharam conosco a live desta noite e também aos nossos colaboradores mas eu vou deixar à vontade o Leonardo Pereira e o doutor José Mar Santana a quem nós mais uma vez deixamos aqui os nossos agradecimentos em nome de todas as pessoas que nos acompanharam nesta noite em nome da equipe do blog Notícias e Mais doutor José Mar Pois é eu mais uma vez agradecido pela oportunidade que vocês nos proporcionam e colocar o pouco que a gente consegue ter de conhecimento nessa área e fiquei muito feliz em convidar o meu amigo Leonardo já conhecido de longas datas batalhas em prefeitura e sabendo que ele é a pessoa capaz para fazer a prestação de contas de qualquer campanha porque já faz isso há muito tempo então a formação que ele tem veio só ampliar o conhecimento teórico do que ele já fazia na prática então é um profissional dedicado você vê pelo currículo dele de formação e simples não tem negócio de dificuldade nenhuma com ele para quando a gente pergunta alguma coisa a resposta vem imediata que é a manifestação do saber e quero registrar também é que no grupo eleições 2020 ele é o administrador o whatsapp tem figuras exponenciais participando e eu quero saudar todos desse grupo que nos acompanharam na figura extraordinária da professora Rita Gonçalves que tem uma sabedoria enorme que tem contribuído muito para o grupo eleições 2020 administrada pelo Leonardo muito obrigado e estarei sempre à disposição ok Leonardo muito obrigado também por ter participado conosco deste momento de bate-papo interação e de transmitir conhecimento aqui para as pessoas que nos acompanharam muito obrigado eu que agradeço viu Macario eu agradeço toda a equipe aí do do blog mais notícias e também mais uma vez agradecer e elogiar o profissional e a pessoa que é José Maçantana já conheço ele muito muito tempo aprendi muito com ele desde quando ele trabalhava lá na prefeitura de senhor ele era jornalista na época tenho boas lembranças e muito bom convívio tanto profissional como pessoal e o tempo de fato a gente já falava isso aqui nos bastidores é muito pouco para um tema tão profundo que é prestação de contas eleitorais então a gente falou apenas um raso de todas as mudanças que ocorreram das dificuldades que os candidatos terão então seria um dia inteiro realmente para a gente falar sobre esses assuntos que não foram abordados aqui mas que são importantes tiveram muitas mudanças e eu quero chamar atenção mais uma vez dessas muitas mudanças que teve tanto no financiamento de campanha tanto como nos gastos então a gente frisou bem que é recurso público então como recurso público tem que ter um cuidado a mais uma preocupação a mais a gente vê condenações aí na última eleição de candidato que pagou parênteses com recursos do fundo eleitoral e foi candidato a devolver o dinheiro né e também teve as suas contas desaprovadas então são problemas graves que acontecem muitas vezes porque a pessoa não conhece os detalhes da prestação de contas e aí contratam os profissionais que são a sua primeira e última linha de defesa como eu costumo dizer um contador um contabilista e também um advogado para lhe orientar nesse período todo de campanha e depois de campanha e muito tempo depois que vem aí as diligências e tudo mais então de fato essa oportunidade e aí eu quero agradecer de coração ao blog ao site notícias e mais e podemos assim conversar um pouquinho dessas dificuldades dessas novidades mas ao mesmo tempo tranquilizar todos que todos tenham uma boa campanha aqueles candidatos que vão participar fiquem tranquilos se vocês forem bem assessorados não terão prejuízo nas suas campanhas e também nas suas vidas pessoais né respondendo o processo de justiça mas todo cuidado é pouco no mais desejar e agradecer também a participação dos que estiveram aqui conosco já aproximadamente duas horas é um tempo realmente considerável e agradecer também a atenção dispensada pelos meus colegas lá do grupo que nos acompanham a professora Rita que é minha mentora a qual tem um profundo uma profunda admiração e ela sempre está com a gente né a professora tirando as nossas dúvidas e sempre auxiliando no que houver e mais uma vez muito obrigado a vocês da equipe a Cário Leandro e a gente até disse que ia fazermos uma palhinha aqui a dupla Leandro e Leonardo mas não vai dar eu canto muito demais Sérgio também muito obrigado pela atenção e a todos que nos acompanharam até aqui nesse momento muito obrigado fiquem com Deus e até uma outra oportunidade que certamente se fará necessário mais a frente com certeza teremos teremos um outro momento para discutir para falar sobre essas questões e tirar muitas dúvidas pode ter certeza que aí muita gente já vai ter realmente confirmado vou ser candidato ou não vou ser candidato mas vai querer tirar muitas dúvidas mais uma vez agradecer ao Dr. Josemar e agradecer ao Leonardo Pereira muito obrigado a vocês pela participação de hoje agradecer aos nossos colegas Sérgio Sátiro Leandro Daniel e as pessoas que nos assistiram que nos acompanharam muita gente muita gente realmente e dizer o seguinte amanhã nós estaremos de volta a partir das 20 horas com a live políticas públicas para o município de Campo Formoso os nossos convidados de amanhã serão o vereador Vasconde Gomes do PSD e o vereador Jacimo Nis do Democratas esses dois vereadores estarão conosco na live de amanhã discutindo as políticas públicas para o município de Campo Formoso Sérgio Leandro Ok Dr. Josemar Santana Dr. Leonardo e as pessoas que nos acompanharam uma ótima noite até amanhã é isso obrigado mais uma vez Dr. Josemar Santana pela live de hoje agradecer também ao especialista Leonardo muito obrigado não vai rolar o show quer dizer a palhinha no finalzinho da live sem condição eu agradeço também são informações muito importantes eu confesso que não tinha muito conhecimento em relação a essa mudança eleitoral e como o Macario já mencionou a gente certamente vai voltar a bater um papo posteriormente até porque as eleições pelo calendário que está sendo discutido só será lá para novembro de dezembro mas antes disso tem um período de conversão enfim muitas dúvidas vão surgir a gente certamente vai trazer outras informações a uma atualização dessa mudança com vocês então mais uma vez muito obrigado boa noite a todos e também as colegas Sérgio Macario Leandro só lembrar o pessoal aí o seguinte que a fanpage quando nós encerrarmos ao vivo aqui o conteúdo ficará na fanpage do blog Notícias Imagens então o pessoal pode acompanhar e posteriormente nós estaremos disponibilizando também no canal do Youtube youtube.com barra Notícias Imagens o pessoal pode compartilhar o link pode mandar para todo mundo aí porque com certeza vai ficar aí aquelas pessoas que chegaram e não conseguiram acompanhar desde o início terão a oportunidade então de posteriormente já gravado acompanhar então boa noite a todos e até amanhã até amanhã boa noite tchau 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 tchau